Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma vídeo aula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal. E também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para poder contratar a parte de serviços consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso sempre tento criar mais conteúdos aqui pra vocês no canal, beleza? Galera, olha só, fiz um videozinho semana passada, acho que foi essa semana ainda, sobre a parte de borda e concentrador. E eu vi que muitas pessoas têm interesse em configurar a borda e o concentrador na sua rede e no seu provedor. E aí pessoal, eu vou abrir o IVNG aqui pra gente entender uma coisa aqui, deixa eu ver qual que é. Eu acho que esse aqui rola, vamos ver. Não, não é esse aqui não. Esse. Ó, eu tenho uma borda. A borda serve pra quê, pessoal? A borda serve pra trabalhar com os links de internet. A gente vai separar os serviços na rede. A borda vai ser o seu microchic que vai receber os seus links de internet. Pra isso, você pode fazer isso com um curso de load balas, tá? Se você quiser balancear os dois links, claro, eu acho que você vai querer balancear porque você não vai deixar o link parado ali, né? Então, você pode fazer o seu load balas nessa borda normalmente. Pra isso, eu tenho um curso de load balas pra você fazer isso aqui, tá? Aqui é um curso. Na sequência, você pode fazer o seu concentrador com outro curso que é o curso de configuração de servidor PPPoE, né? Top. Nesse curso, você configura essa routerboard, que é o concentrador, com um servidor PPPoE. E aí, você só comunica as duas, faz a comunicação das duas. Aqui é uma comunicação simples, né? Aqui você tem o IP dela, que é da borda, IP da borda, que é 192.168.88.1.24. É a saída da borda. A entrada do IP no concentrador é 192.168.88.2.24, que entra na porta 1 do concentrador que recebe da borda. Desse jeito, você configurando o concentrador aqui, endereço IP, gator padrão e DNS, você já tem acesso, né? Tanto a internet, se tiver liberado a borda certinho, e também tem acesso, né? A borda como ping normal, pingando tanto internamente quanto externamente no site da internet, por exemplo. Do seu concentrador para baixo, você pode fazer a sua saída para uma OLT, saída com VLAN, se você quiser ou não. Você pode fazer uma saída para um switch, onde você, nesse switch, você pode ligar suas antenas que transmitem sinal para o seu provedor via rádio. Ou você pode chegar para um switch, e nesse switch, você intercalar switches no post e manter sua rede cabeada aí, né? Se você trabalha com rede cabeada. Se você trabalha com a rede fibra ótica, jogando a OLT da OLT, você manda lá para o post, para a sua estrutura de fibra ótica. Então, a borda é isoladamente trabalhada com os links de internet, né? Fazendo NAT e tudo mais. O concentrador, você tem a partir do servidor PPPoE que você monta tudo aqui. Se você adquirir os dois cursos de bordo, o curso de load balas, que você faz a borda, e o curso de PPPoE que você faz o concentrador separado, aqui é a borda, aqui é o concentrador, você vai ganhar um curso grátis, que é o curso de USPF, para você fazer o quê? Para você fazer a rota dinâmica entre a sua borda e o concentrador, e dessa forma você tira o NAT do seu concentrador aqui. Você não vai ter NAT no seu concentrador e nem pode ter NAT no seu concentrador, tá? Então, preste muita atenção nisso aqui, né? A borda já está fazendo o papel de NAT aqui, então por que você vai ter outro NAT aqui no concentrador? Não tem lógica nenhuma você ter outro NAT no concentrador. A ideia é que o concentrador seja um router board só para autenticar cliente, e jogar aqui tudo o que acontece aqui, jogar com a saída do seu gerto padrão aqui na borda, levando seus clientes para a internet, é isso a ideia. Com isso, essa router board de concentrador, ela vai trabalhar com muito mais qualidade porque ela não vai ter NAT. E aqui, vai trabalhar com muita qualidade porque ela só vai fazer NAT e não vai estar autenticando os seus clientes, né? E deixando a sua rede pesada, entendeu? Essa é a ideia de você utilizar duas router boards, uma para borda e uma para concentrador. Lembrando, utilize a router board para borda de acordo com a sua necessidade. Se você vai utilizar dois links de 300, por que você vai colocar uma RB basiquinha, fraquinha aqui, sendo que ela não consegue processar dois links de 300? Você tem que ver o troubleshoot da sua router board, ver qual é o máximo de banda que ela consegue passar, e aí você coloca ali, ah, para mim ter uma borda boa, eu preciso ter uma router board XPTO. Para mim ter um concentrador top, eu preciso ter uma router board XPTO. E assim que você vai obter uma qualidade superior aí, né, na sua rede. Ah, mas eu não entendo de qual equipamento comprar, por que comprar? Aí você pode contratar 30 minutos de consultoria, tirar essas dúvidas e nessas dúvidas eu te indico o equipamento para você fazer isso aí de forma correta e não ter dor de cabeça, tá? Não venha me colocar uma router board, por exemplo, na borda, uma 2011 aqui na borda, colocando dois links de 300, não faça isso, tá? Não faça isso que não vai rolar, não vai funcionar, não vai dar certo, né? Não venha me colocar uma 941 aqui na borda para concentrar links de internet e você jogar para um concentrador. Não me faça isso também, que essa router board não foi feita para fazer isso, né? Apesar de poder fazer, mas não foi feita porque, assim, ela não tem processamento e não tem hardware suficiente, entendeu? Então não adianta, você tem que trabalhar com equipamentos que te dão qualidade, né? Então tem a linha MicroTik para quem está vendendo internet, tem a linha MicroTik e o usuário doméstico, residencial, casa, né? E acho que daqui para frente os caras nem vão se fabricar algumas linhas que estão com a interface 10 barra 100, vai sair fora de linha, né? Tudo vai ser 1 GB, tudo me faça de 1 GB, né? Então, pessoal, preste muita atenção nesses detalhes, tá? Porque aqui, você com o curso de Load Balance que eu tenho disponível aqui, você já consegue fazer essa borda muito bem feita, tá? Muito bem feita mesmo, entendo? Entrando no link aqui dedicado ou link dinâmico aqui, pô, você consegue executar esse trabalho muito bem feito mesmo de qualidade, tá? E aí você tem um concentrador aqui, o concentrador nada mais é do que um servidor PPPoE bem configurado. Então você consegue fazer isso com outro curso que é o curso de PPPoE Serve. Você já tem esse conteúdo pronto, eu tenho aqui o curso em videoaula pronto para vocês. Só que não está curso de borda concentrador. Aqui a borda nada mais é do que um Load Balance funcionando com os dois links e fazendo a saída. Pronto? Concentrador é um microtec que vai receber da minha borda e vai sair aqui nos PPPoE da rede. Acabou. Agora eu quero tirar, né? Ou eu quero deixar com rota dinâmica aqui. Aí eu te dou o curso de graça de USPF para você. Se você adquirir o curso de Load Balance mais o concentrador, você ganha um curso grátis. Curso grátis aqui você ganha, né? Adquirindo esses dois treinamentos aí em videoaulas, né? Eu ia gravar um conteúdo para esse caso aqui, mas meu, é muita videoaula, fazer toda a borda do zero, fazer todo o concentrador do zero, é muito vídeo. Ia me cansar bastante, entendeu? Então eu já tenho esse conteúdo pronto lá, que é dois cursos separados. E outra, você vai ganhar o curso de USPF grátis, 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 grátis. Então, pronto, você ganhou. Comprou dois, você ganhou um. Então você está no lucro, entendeu? Você está no lucro pra caramba. E é só seguir o vídeo. E aí você tem aí, essa qualidade aí, que vai rodando na sua rede. No próximo vídeo, eu vou criar um vídeo, borda, link, borda e concentrador, pra você ter uma base, como que liga ali e configure esse endereço IP aí, pra você ter uma base, uma noção melhor. Beleza? Pessoal, precisando de consultoria, configuração, suporte pra sua rede, né? Quer adquirir o curso, meu contato é através do WhatsApp. Eu sou de São Paulo, capital, DT11, 98029-2250. Você fala direto comigo no WhatsApp. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!